Rapaz, o assunto é só Ó o B.O. Noi Salvei tua vida, hein, tio Ou não, né Ah, já era Pode continuar, né Você já matou ele mesmo? É, se deixar ele ali, se não mexer, né Ela volta depois e come ele, né E engole ele, né Cara, eu vejo esses vídeos, você vê É uma jiboia e um T.U, né Eu vejo esses vídeos, eu fico boas bestinhas, cara Como é que pode uma cobra Consegue pegar um T.U O T.U, cara, não sei se você já vira ele correndo Moço, eu até procurei aqui pra ver Com exatidão a velocidade Que esse bicho corre, não tem nenhum artigo Mas com facilidade Deve correr mais de 50 por hora Esse bicho passa perto da gente assim Mas numa velocidade que levanta poeira, moço E a cobra dá conta de pegar Por isso que os mais antigos falam Que principalmente a jiboia encanta, né Ela tem um encanto ali que hipnotiza o bicho Vai saber, porque A gente olhando assim Sabendo a capacidade que um T.U tem É coisa de doido Imaginar que a cobra conseguiu pegar Pra ir dar o bicho, moço Você tá doido